Hoje, ao terceiro dia, finalmente o tempo ajudou-nos um bocadinho e ontem estivemos aqui, ontem ao final da tarde, aqui nesse sítio, mas estava a chover bastante. Hoje de manhã, depois de um acordar bem cedo e uma corrida até este local, estou aqui a fazer o registro de um plano de time-lapse e ao mesmo tempo vou levantar aqui o drone para tentar desistar aqui este enquadramento, isto aqui é uma zona fantástica, com um delta de um rio, lá em baixo, provavelmente deve ser de gelo de um glaciar que está aqui por trás, aqui daquela zona branca que está lá ao fundo, um glaciar ali, ainda tenho que ver qual é o nome dele, por trás destas montanhas aqui ao fundo, depois de um patelagem, todo este delta é o resultado do gel, tudo isto é a água doce que vai para o mar.